E agora começa o nosso bloco Mês da Primavera na TV Gazeta, um mês alegre, florido, colorido e recheado de ofertas imperdíveis pra você economizar. Esse bloco tá imperdível, acompanhe. Você sabe que nesse mês tem sempre promoção especial e na Lavoro Papéis você não perde oportunidade, sabe por quê? Olha só, aqui você encontra mais de 5 mil opções de papéis diferenciados com preços exclusivos, aproveita, é Lavoro Papéis pra você. Olha só o que eu vou te encantar, hein? Olha, aproveite que é o mês da primavera aqui na plenitude com muito conforto. Esse modelo que é o Square, agora por apenas 12 parcelas de R$ 2.925,00, todo em couro elétrico touch. O máximo, né? Aproveite. E na nossa campanha Mês da Primavera na TV Gazeta, Armazém Barroco tem uma peça incrível pra você, esse toalheiro multiuso. Tem patinado, tem a cor natural, perfeito, né? 12 vezes de R$ 74,00 cada. E parcela em 12 vezes sem juros pra você? Jeep Daruja e Seasa pra aproveitar Mês da Primavera é incrível. Comprando um Compass que é o melhor preço do mercado, você vai ganhar, olha só, revisão grátis, IPVA, película solar e uma Alexia. Mas é só nesse Mês da Primavera a promoção especial aqui pro programa. E aí, curtiu? Pois é, não disse que seria demais, porque são clientes super selecionados, que procuram trazer ofertas sempre excelentes pra você economizar. Seja pra trocar de carro, comprar um apartamento, decorar sua casa, esse é o Bloco Mês da Primavera. Tchau.